A partir da emboscada, logo à noite começou a haver bombardeamentos ao acortelamento. E nunca mais parou, de noite e de dia, com intervalos ou de 10 minutos, ou de meia hora, ou de um quarto de hora, nunca com horas certas, que era para apanharem o pessoal desprevenido no acortelamento. Tínhamos que levar, senhor, esperançamente. O objetivo era mesmo tomar o que leja. E nós seguimos. Mas considerei que a sucessão é insustentável e que não foi reforçada como devia. Reparam que é, por exemplo, uma população de 200, 300 pessoas, mais a companhia, tudo dentro daqueles amigos. Quer dizer, aquilo era insuportável. O próprio cheiro, tudo, tudo. Estávamos dentro da coisa, dentro do território. Com as armas que tínhamos e com a distância para a utilização dessas armas, portanto, não era possível, fundamentalmente, com o Morteiro 120, não era possível estarmos no território de Laguina. Quando eles começavam a cair, toda a gente fugia, portanto, dos amigos. A população inclusiva, não é? Portanto, também é com certo alívio que a população abandona. Quer dizer, não há o... Creio que não houve oposição por parte da população abandonada. A população não aceitou, inicialmente, não foi de muito bom grado que eles aceitaram, mas tiveram que se convencer, porque saindo nós de lá, eles também não conseguiam ficar lá, não é? Era impossível, porque eles eram a população que estava connosco, muitos familiares de milícias que eram tropas portuguesas, portanto, não era fácil. Pronto, e sair. Vamos à população connosco, aquilo saía, saía um poltão, depois sai a população, depois vai o poltão no meio, com um certo espírito de alívio, mas, ao mesmo tempo, de receio. Nós não sabíamos o que é que íamos encontrar ao longo desse percurso. Por quê? Nós sentimos que estávamos cercados. E, aliás, o próprio PAGC, as próprias forças que nos estavam a cercar, não se aperceberam, eles tinham informações, mas não se aperceberam daquele trilho. Contávamos que a resistência fosse maior. Eu próprio, que falei com toda a autoconfiança que seria capaz de destruir o guardaio, não pensava que resistisse tão pouco. Nós não podíamos continuar ali à espera da morte praticamente certa, de modo que, no dia seguinte de manhã, íamos para cada maial, a corta bato, e o pessoal só levava o indispensável, o que pudesse levar às costas, então, não era nada. O resto ficava. Muito material e ficou muito... Sobretudo, todo o estoque de alimentos, de vinho, tudo isso ficou por lá. Ficou. Deixaram tudo. Sou acusado de ter abandonado a oposição, sem autorização, e de extravio de artigos militares. Fundamentalmente, duas acusações. Deixaram tudo aí. Deram em termos de munições, alimentações. Foi uma surpresa. Nunca contaram com aquele tipo de ataque. Eu acho que o nosso major foi um grande homem porque ele conseguiu fazer o puzzle todo e viu e atuou em consciência, estou convicto disso, porque ele viu que não era... Não havia hipótese. Não havia hipótese de sobrevivermos ali. Porque tínhamos seis meses à nossa frente de isolamento. É sempre complicadíssimo aquela época das chuvas porque, além de não termos revestimento por estrada, não tínhamos resumente aéreo porque os aviões não iam lá. Apoio aéreo já não existia. Como é que nós íamos viver ali? É impossível. A única saída foi esta. Apoio aéreo já isto Apoio aéreo já vive O Jovelo e aoveu aéreo já está A operação ametista real contra a Cumba Mori, base do PAIGC no Senegal, foi êxito e fracasso, conforme as opiniões. O seu objetivo era aliviar a pressão sobre o quartel de Guidage, situado na fronteira e cercado por centenas de guerrilheiros. Na estrada, as forças regulares e especiais que procuravam romper o cerco registaram 22 mortos e 70 feridos, enquanto a tropa sitiada sofria 7 mortos e 30 feridos, sendo que do lado guineense não são conhecidos os números desta batalha. Enquanto os portugueses garantiam a posição em Guidage, a norte, o PAIGC acentuava a pressão sobre Guidage, no sul, onde a guerrilha tinha abatido o primeiro avião usando mísseis Terra-Arce Trela, a sua nova arma. A operação a que o PAIGC chamou a Milgar Cabral, anunciada como tendo sido planeada ainda pelo seu líder, começa verdadeiramente em 18 de maio, coincidindo com o ataque português a Cumba Mori. Uma emboscada nas imediações a que se seguiram três dias de bombardeamentos, levaram à retirada de Guilege. O comandante considerou não ter condições para defender o quartel. Pois a malta começa a... e não havia comida e começa a saber este demor. Não se podia lhe dar apoio, não se podia lhe dar a enfermaria. Era um ferido ali, era delas a cair, eram muitas granadas a cair. E nós não... já estávamos... que a fome, que a sede. E não tínhamos... o fogo era muito fogo, muito fogo. E não tínhamos... estava só. E as condições de salubridade dos abrigos? Não estávamos... já estávamos moralizados. Era nos abrigos. Era a proporção, já estava tudo conosco nos abrigos, crianças, idosos, tudo. Já faziam, por vezes, as necessidades lá perto de nós. E tudo era... já estava mesmo na última. Estavam menos moralizados. Os militares viviam, então, grande parte do tempo, em abrigos subterrâneos, o que antes encaravam até com humor. Fortificados, feitos em botão e títulos como dos melhores da Guiné, eram cinco, e bastante amplos, um para cada pelotão. Com outros abrigos, menos resistentes, constituíam um importante fator na defesa do acortelamento, cuja primeira linha era formada por duas barreiras de arame farpado instaladas a todo o perímetro. Entre elas, havia fornilhos comandados à distância, mas com eficácia relativa devido às chuvas. A proteção era reforçada com um sistema de valas. Todas as picadas, trilhos ou caminhos que davam acesso ao quartel estavam ainda duplamente armadilhados, com granadas defensivas. Situada no meio da mata, a unidade estava praticamente isolada, tendo apenas ligação terrestre com o gadameel, a 18 quilómetros. Por missão, competia-lhe defender o corredor de Guilege, uma zona de infiltração do PAIGC a 9 quilómetros do quartel, conhecida por Corredor da Morte. Para garantir a eficácia no tiro, o PAIGC diz ter colocado dentro da Guiné, a cerca de 4 quilómetros do quartel, vários morteiros de 82 e de 120 milímetros, e a menos de 10 quilómetros, canhões de 85 milímetros. Uma arma que a tropa de Guilege desconhecia. Em termos de infantaria, a Operação Amílcar Cabral mobilizou cerca de 600 guerrilheiros, ou bastante mais, conforme as fontes. O lado português era defendido por cerca de 220 militares. A Companhia de Cavalaria 8350, chegada meses antes para substituir a de caçadores 3477, os gringos, um pelotão de milícias, uma secção de automedralhadoras Fox e um pelotão de artilharia, que inicialmente dispunha de 7 peças. Um morteiro de 10, 7 centímetros, 3 morteiros de 81 milímetros e 3 obuses, canhões de 11, 4 centímetros, estes entretanto substituídos por 2 de 14 centímetros. O terceiro e munições já não chegaram a Guilege, porque a emboscada do dia 18 impediu novas colunas. No dia 18 de maio, devia ter três poucas de fogo de 14 centímetros, tinha duas, das quais uma até chegou lá mais ou menos inoperacional, depois lá se conseguiu pôr lá funcionar e tal. Isto tinha não só a consequência de menor e menor força da artilharia, como outra também muito importante, é que o material de artilharia que tinha lá já tinha o fogo regulado, porque, como os aviões, antes dos mísseis, havia lá os aviões que fazia-se a regulação do fogo de artilharia através do avião. Portanto, o turismo está perfeitamente ajustado. No material de cantores, já não foi possível fazer isso. Com a emboscada do dia 18, Coutinho e Lima prevê um agravamento da situação no quartel, até aí normal, apesar dos sinais contrários que iam chegando. Por mensagem, pede então ao quartel-general em Bissau que um enviado do comando-chefe se desloque a Guilege, a Gadameal ou a Cassine, para onde ele próprio viaja no dia seguinte com os feridos da emboscada. Fui realmente no dia seguinte, mas ainda antes, ainda no dia 18, havia necessidade de rebastimento de água. E o rebastimento de água era a cerca de 4 km do quartel. O pessoal já não queria ir, porque face à situação, quer dizer, se vamos, temos aquelas feridas, não há evocações, portanto, é uma situação complicada. Eu próprio fui a comandar a força para o arrastamento de água, lá fomos e voltamos. No dia seguinte, fizemos o transporte do morto pelo rio, porque a força aérea não foi lá. O Major veio nesse barco com os feridos, querendo pedir apoio de tropas especiais para fazer as colunas, porque sem isso não éramos nós e Gadameal que conseguíamos assegurar, fazer a segurança das colunas. E nessas flagelações, mais uma vez, nós pedimos apoio aéreo, e os fiatos foram, mas nós não os vimos. É nessa altura que há um diálogo, tal diálogo que eu devo ter soltado uma pacurada qualquer, não é? Eu pergunto ao Guilés, então o que é que aconteceu? E o Guilés lá, lá diz, lá do lado baixo, diz, ah, nós fomos bombardeados e queremos que a força aérea bombardeie estas matas todas aqui à volta do cortelo. Nós levávamos duas bombas, que eram efetivas, mas eram duas. Cada um dos aviões levava duas bombas. Está bem? Então, mas diga lá, quais são os locais que o senhor acha que onde está o inimigo? Eles lá disseram, era numa mata lá para sul e de lá de cima diz-me que para o lado que não via nada. A resposta de lá de cima é, para que lado é que é porque eu não vejo nada. Eu disse, é tido por qualquer momento. Epá, mas como é que vocês vão ver se o avião é muito maior e eu também não o vejo? E de lá de cima responde, veja como é que fala porque aqui é um largo e três estreitos. E eu responde, epá, está bem, um largo e três estreitos aqui sou só o forreal mas estou levando os cornos. A partir daí ele foi para lá largou duas ou três ameixas lá para aquele lado não sei para onde. Eu e o Moasa nós decidimos que íamos pôr as bombas num determinado local que achámos mais mais provável que o país disse que estivesse lá e largámos as quatro bombas pronto e depois passámos junto ao quartel altos mas junto ao quartel dissemos, olha pronto nós largámos as bombas está tudo bem por aí então não bombardeiam as matas todas aqui à volta conforme nós pedimos e eu aí pergunto ao Guilherme então mas vocês aí no Guilherme não têm essas peças da artinaria para bater as matas à volta podem usá-las um momento diz o homem do rádio um momento que ele foi perguntar lá ao chefe e depois vem a resposta diz ah a gente não usa as peças para o inimigo não referenciar o quartel a resposta dada por Guilherme neste diálogo ocorrido na manhã do dia 21 viria a ser registada pelos pilotos no relatório da operação e o episódio acabaria por constar do alto de corpo de delito posteriormente instaurado a Coutinho e Lima por ter retirado sem autorização tenho ideia desse episódio já ali depois do processo não estava esclarecido o que eventualmente terá acontecido é que uma vez ou outra até porque as munições também não eram muitas especialmente durante a noite teria havido alguma alguma ordem para não não se fazer muito tiro mas isso foi episódico aliás e respondia-se sempre quando se certificava não é? O quartel estava mais que referenciado o quartel estava no mapa de maneira que eu disse então para lá que está bem deixe lá a gente vai ali a Bissau num instante vamos comprar uma B52 e já cá vimos enfim porquê? porque nessa altura todo o nosso apoio da Força Aérea era para o Guilés o Guilés sim estava a viver um momento crítico um momento de havia ali uma intenção declarada de conquistar o Guilés enquanto que o Guilés não pode ter sido esta a avaliação do comandante-chefe embora as mensagens de Coutinho e Lima que reclamavam o reforço de uma companhia de tropa especial e de viaturas para reabastecer o quartel ao mesmo tempo que pedia que um enviado de espínola a quem pudesse expor a situação se deslocasse a cassina acabou no entanto por viajar para Bissau onde foi recebido pelo general expulso pelo problema ao comandante-chefe e disse não senhor não dou reforço nenhum o senhor vai amanhã para Guilés e vou mandar lá um oficial não houve qualquer troca de palavras o coordenador vai para lá comandar o copo e o senhor passa a ser o comandante e me deu ordens à Força Aérea para de manhã no dia 21 de manhã pôr-me em cassina e assim foi na ausência de Coutinho e Lima que deixou Guilés no dia 19 e regressou a 21 após ter falado com Spínola o comando foi assumido pelo capitão miliciano Abel Quintas nesse período o quartel sofreu 37 flagelações num total de quase 800 granadas o capitão respondeu com os meios que tinha à intensificação dos bombardeamentos do PAIGC enquanto insistia nos pedidos de apoio a Bissau as mensagens são de teor cada vez mais dramático a última às 14 e 15 do dia 21 é apenas uma curta frase que ajuda a explicar o pânico da Guarnição ao confundir o regresso do Bajor com uma força inimiga eu fiquei sem transmissões nós tínhamos na altura a rede a RACAL tínhamos aquelas antenas que foi tudo destruído cerca próximo a escurecer há uma rajada e começaram a ditar eles estão orando eles estão orando foi tudo para as valas de G3 e não sei o quanto afinal era porque porque era o fundo da pista viam-se vultos era então um portão que veio de Gadamael com o Major Coutinho Lima que veio pela Picada veio pelo mato fomos a corta mato por um trilho que era só utilizado de população que eu não conhecia aliás foi a primeira vez que a tropa passou digamos a não ser elementos isolados de milícia e tal que eles conheciam bem e passavam por ali a população não era a trilha habitual da tropa e durante o trajeto ouvíamos a metralha em Guilégio aliás foi no dia 21 às 14 e 30 que foi o ataque maior a Guilégio durou duas horas durante cerca de umas 200 granadas isto é um número estimado e provocou grandes destruições quando ele chegou no seu depósito estava totalmente destruído três missões não havia as evacuações tínhamos a garantia que não eram feitas isso não havia do mesmo as munições da trilharia já não eram muitas e não havia grandes expressas de chegarem lá cedo e finalmente mais o problema das comunicações começou a dizer que não havia comida porque ele estava destruído água era impossível nós irmos lá muita coisa estava o tal Ferriel que nós tínhamos morrido ali naquele sítio e ele pensou o quartel estava destruído eu pusei a hipótese ou fico e vamos sofrer aqui uma data de mortes ou feridos e quando eles tomarem isto o resto que estico que não morrer vai vai para a Conacria e ele disse então o que é que estamos aqui a fazer vamos aí traga-me a mensagem traga-me a mensagem ela me impresse pronto é nessa altura que ele tomou a decisão penso eu ou então já teria tomado também não sei porque isto há quem diga que ele chegou a Bissau e que lhe disseram mas o senhor abandonou as suas tropas baixo de fogo isto é o disto não posso confirmar porque não o vi o senhor vai como segundo comandante que o comandante vai atrás de si eu com garantia que não tinha reforço que não me deram reforço e que ia para lá o Cordel de Arão o Cordel de Arão quando é que chegaria? não me foi dito quando chegava iria para Guilherme ou não iria? quando é que chegava lá? se fosse que chegava lá eu tinha a noção de que indo ele para lá o comandante já ia reforçar Guilherme mas reforçar quando? quanto tempo demorava a chegar lá? isto foi o que se disse na altura e então que ele portanto que terá tomado também aquela atitude como retaliação então antes que o outro chegue vamos lá embora porque ele também viu a situação em que aquilo estava não levava a ser tomada tanto que eu depois de tomar a decisão fiz uma mensagem a pedir a autorização para retirar mensagem essa que não foi que tentámos durante a noite ainda ser transmitida e não foi não conseguimos transmitir a mensagem portanto não levava a ser tomada tomei-a perante a situação e fundamentalmente pelo facto de não haver comunicações estava ali sem 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 comunicar com ninguém ele escreve a mensagem onde relata a situação que encontra e que toma a decisão de abandonar aquilo é às 5 da manhã decisão irrevocável pronto é como ele põe o final é a decisão irreversível ou irrevocável ou alguma coisa e dá-me aquilo para transmitir só que eu disse eu vou conseguir transmitir isto de qualquer maneira vamos tentar essa mensagem nem foi cifrada foi claro e depois teve eu lembro que iam naqueles radiotelegrafistas porque eu não tinha a radiotelegrafia mas iam radiotelegrafistas que até teve a tentar nós tínhamos o sistema enviar mas não tínhamos antenas estava tudo tudo derrubado não havia pode transmitir aquilo e depois teve-se a tentar transmitir para cada manhã através do tal AVP1 do pequenino mas pensamos que nunca que essa mensagem nunca chegou decidi sem qualquer pressão da parte quer da população quer dos oficiais nomeadamente decidi que no dia seguinte de manhã iríamos para retirámos para cada manhã a tropa e a população toda destruímos fazendo as destruções possíveis nomeadamente material classificado etc e tornando inoperacionais as viaturas e o material pesado etc e foi o que aconteceu tivemos a noite toda eu a destruir o material a fazer aquelas autodestruição de rádios de aquelas coisas dos criptos aquelas maquinetas foi destruída à metade numa fossa que lá havia abaixo e às 5 da manhã começou a arrancar começaram a arrancar aos primeiros tiraram as coláteras dos abusos os abusos não tinham que lá ficar mas tiraram destruíram as coláteras para aquilo não ficar opressional e arrancou tudo a pé porque também é o porto aqueles 8 quilómetros foram para a picada para o mate sem precisar ver o que vai acontecer o que não vai acontecer na altura de sair eu julgo que foi um alívio para todos não para quase todos porque o mural estava extremamente em baixo e não se via não se deslumbrava saída absolutamente nenhuma para isso de maneira que foi com um certo alívio julgo que a maior parte dos companheiros receberam a ordem de retirar de Guilés como é que o comandante comunicou às tropas a decisão de retirar o comandante portanto amadureceu bem a ideia depois de ter feito tudo para que viesse alguma ajuda para nos libertar desta pressão e como ela não veio ele tomou a decisão que ele achou mais aconselhada claro que houve visitações ele amadureceu a ideia pensou na vida profissional dele mas colocou a vida dos companheiros à frente da vida profissional dele foi nesses termos que ele decidiu claro que a decisão só a ele pertence não pertence a mais ninguém ninguém se manifestou com a exceção do régulo que apercebendo-se que depois a guerra seria transportada para Gadamel o questionou e depois em Gadamel ou que ele respondeu em Gadamel outros resolverão a situação se a retirada continua a discutir centros portugueses o facto de ela ter sido possível não tem uma explicação do pai GC mas diversas versões a dos dois ex-guerrilheiros que nos acompanharam na reportagem em Guilés surpreendeu aos portugueses agora a pergunta a pergunta que eu faço e que já fiz muitas vezes é por que razão é que vocês não vos deixaram sair sem haver um único tiro da vossa parte sim eu não entendo explicação tinha um capitão que ficava nesse lado sim chamado capitão Susan depois que vocês tinham saído depois mas não viram nós não nos viram sair não viram não viram sair não abriram fogo não estava lá estava lá um biogrupo naquele era comandado pelo Susan Amon depois que eles acabaram de vir vocês querem sair naquela zona depois mandou perguntar mandou perguntar onde que o Nino vieram mandou o trijar eles podem deixar vocês assim que o caso tem porquê que se sabiam se a gente fugiu nessa altura e porquê continuaram vários dias depois a atacar isto novamente é porque pensavam que a gente estava cá não era tinha que fazer aí é que é esquecido aí é esquecido aí há que fazer sair qualquer coisa que não joga certo continuaram a atacar isto e bem e bem nós já estávamos em cada meia e ouvimos o fogo todo aqui tumba 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 você troca por exemplo se atacasse num local é dificilmente de saber naquele momento é dificilmente de saber se elas estão lá ou eles saíram é por isso levou alguns tempos na manhã seguinte ou passar duas manhãs não sei mandaram-me logo de manhã ir ao Guilés eu chego começo a chamar pelo rádio o Guilés e o Guilés não responde eu chamo 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 nada até que aos três no meio desta da coisa aparece no rádio o o homem o quartel de baixo que era Gadamel e diz o homem que está ao rádio ah não oh tigres não vale a pena chamar porque eles já não estão aí eles já estão aqui no meu quartel eu foi para morrer fiquei mas depois eles já abandonaram isso foi aí que eu tive a noção não é que o digamos o pessoal do Guilés durante aqueles três dias tinham abandonado o quartel estávamos preparando para uma operação que pudesse levar algum tempo que iria pudesse implicar o cerco pudesse implicar enfim o debilitar interior das forças não é e que pudesse finalmente levá-las portanto serão obrigadas a ter de sair e e com essa previsão as emboscadas montadas esse era o quadro nós já íamos no quarto dia não podíamos fazer comida os cozinheiros não podiam estar na cozinha porque não não tinha não havia não havia possibilidades limitamos a comer ração de combate dentro dos abrigos quando se deu a destruição do depósito dos gêneros houve uma espécie de saque tanto da população como dos militares a levarem tudo o que podiam para dentro dos abrigos para nos irmos safando para irmos comendo estávamos convencidos que teria que ser uma operação longa castigar a unidade estacionada e obrigá-la a render-se estávamos a pensar na sua rendição só que no reconhecimento que se fez eu acho que o reconhecimento não foi completo e não se descobriu o caminho de retirada enquanto nós estávamos à espera que tínhamos convencidos tínhamos cercado completamente o quartel e estávamos à espera que tentassem sair pela estrada ou que viesse reforço de Gadamel nada disso aconteceu e prefiram sair os nossos camaradas portanto a infantaria os bigrupos que tinham sido destacados para essa missão não ocuparam exatamente os pontos que tinham sido indicados mas eles acabaram por se aperceber durante a noite de que havia havia de facto a evacuação havia portanto forças aí passando e de manhã e então tentaram aproximar-se do quartel e já de madrugada constataram que o quartel estava praticamente sem gente eles não se aperceberam da nossa saída eles continuaram a flaglar Aguilés já Aguilés estava abandonado portanto eles não se aperceberam que o quartel estava abandonado admitimos que pudesse ser uma armadilha e ficámos surpreendidos depois quando deixaram de reagir perguntou-se mas afinal o que se passa não estão a reagir deviam estar a reagir e mandamos fazer mandou-se uma unidade fazer ir portanto fazer o reconhecimento da situação chega e diz não está ninguém não está ninguém mas ainda é preciso cuidar para cuidar do parlamento fui às proximidades do quartel para observar eu não não vi nada eu vi depois foi a infantaria que trouxe informação que o quartel tinha sido abandonado tinha sido abandonado e porquê? porque tínhamos muita tropa à volta do quartel mas era um o guileiro estava no centro no centro de uma mata densa e eles conseguiram furar por um caminho e saíram o meu plano tinha sido previsto só que não foi ocupado pela como devia ser portanto pela infantaria aí houve uma falha mas o plano aí tinha sido porque tínhamos feito um amplo reconhecimento portanto da zona e previsto possíveis pontos digamos de retirada dessas forças tinha praticamente cercado a única saída era um caminho que eles chamam por certezas de picadas para ir para a Grameira foi assim que saíram tivemos muitas reticências e muito medo de sair de lá nós pensávamos mesmo que íamos ter problemas pelo caminho nós saímos devidamente armados embora psicologicamente já muito afetados com aqueles dias todos de bombardeamentos e sem comermos sem bebermos água sem nada e vinhamos com muito receio de termos uma emboscada pelo caminho o que é que tinha previsto para a eventualidade que seria a pior de ser interceptado não faço ideia não deu para prever vamos arrascar na surpresa e foi não sei o que é que teria acontecido não faço ideia no curto espaço de tempo entre a decisão e a execução da retirada durante a noite a notícia não terá chegado nenhuma base do PAIGC só passados três dias os guerralheiros avançaram éramos muito éramos muito dos dois lados até por um triste ia haver choque da força infantil que entrou de um lado e do outro lado foi com sorte que nós conseguimos identificar de um lado e do outro que evitou uma coisa porque o gesto saiu deixou e essa força entrou de um lado e esse outro entrou do outro lado quando mandamos demos horas para avançar praticamente porque pensou se que era o exército tinha saído do outro lado para fazer o contra-ataque afinal as forças que iam encontrar entramos aqui e deixar bandeira aí tirar bandeira e portuguesa e deixar bandeira e péssia depois aqui ninguém já está ficar aqui casas com muitas coisas forinha tribo todas comerias vários aqui mas ninguém não está nem população não encontrar aqui comida aqui muitas muitas armas também que não sei que ficaram aqui armas e morderos e as fardamentes todos todos os que encontrar aqui depois aqui este aquele abrigo que estava lá estavam muitas lençóis para tropa lençóis para camas de tropas várias aqui esta caserna aqui forinha tribo tem cima aqui nesta parte cervejas neste caso aqui ali cerveja coca-cola já aqui existia muito material de farinhas e isso porque nós estávamos no início da época das chuvas e o que é que acontecia logo que a época das chuvas se iniciasse fortemente nós não tínhamos mais possibilidade de reabastecer em cada maial estava tudo cheio de comida bebidas e ficaram a se disparar do seu lado contentamente as que bebiam outros que já não tinham contado cerveja há anos começavam a beber cervejas o whisky havia coisas por exemplo a nível de criptografia aquilo não podia cair de maneira nenhuma nas mãos portanto tinha que ser mesmo destruído eu não podia levar a máquina de decifrar a mensagem precisava-nos admitir que havia um emboscado e aquilo caía nas mãos do PSG portanto aquilo tinha que ser mesmo destruído então foi a maratada tudo que estava fixo foi tudo destruído foi essas instruções que ele pronto destruir o que nós não pudéssemos levar a destruir o que fosse possível destruir o que não fosse ficava ficou muita coisa lá dentro ficaram os canhões tirámos os canhões ficaram alguns pequenos blindados ficaram os obus mas sem as platras mas de qualquer maneira as platras talvez fossem fáceis de arranjar não ficaram destruídos os obus ficaram lá as berlias não sei o que é que o mecânico lhes fez ficaram lá também berlias, viaturas a Fox que era aquela arma quando está aquele dos pipas isso é aquele que no fundo da pista teve ali a fazer segurança enquanto a companhia ia evacuar depois não sei lembro-me dos abrigos destruídos das peças de artilharia que ficaram algumas danificadas portanto aí mas que nós conseguimos depois recuperar naturalmente muito material de guerra portanto que terá ficado munições sobretudo tudo o que havia de granadas foi tudo disparado isso foi o Alfred Santos que é o Alfredo Jateria do portão de Jateria que as duas munições todas durante a noite durante a noite tentámos fazer o máximo de fogo possível porque a decisão já estava tomada de irmos embora então foi bombardeamento nesse dia fomos nós que bombardeámos o PAIGC tem imagem do espaço fumegando portanto que era a ação dos arrebentamentos portanto que em alguns pontos teria sucedido as instruções que eu fiz foram as instruções possíveis porque eu não podia também estar digamos a fazer grandes arrebentamentos e não sei o que e tal porque isso era um indício claro que podia dar ao inimigo a dizer que ia aqui e embora acompanhámos as fotografias aí do capitão deixou as fotografias familiares lembro-me disso e toda a documentação sobre a organização militar na Guiné toda a documentação que tinha todos os mapas o que nos facilitou bastante a vida depois apanhámos lá mapas que não tínhamos apanhámos lá informações escritas que não tínhamos e isso ajudou-nos bastante eu fiquei com a ideia de que todo o material classificado e as cartas eram classificadas que tinha sido destruído pelo fogo nós fizemos a destruição pelo fogo e depois tinha lá uma vala muito profunda e depois tirámos para lá muitas coisas não muita documentação mapas sim foi onde recolhemos uma grande quantidade de mapas portanto aí já não tivemos dificuldades portanto com as outras as operações seguintes portanto em termos de mapas sinceramente não me lembro porque era lá o era o meu adjunto eu tinha um adjunto não sei se admito que tem lá ficado os mapas mas os mapas quer dizer eu não não vejo a grande utilidade que os mapas tiveram para o PGC porque eles tinham os mapas para que quisessem quer dizer aliás é sabido que a grande fonte de informações do PGC era a missão por exemplo a destruição das forças a situação dos comandos operacionais o que os portugueses chamavam os copos tudo isso estava lá portanto sabíamos onde é que andavam as forças em maior número etc tínhamos ideia de como estavam distribuídas as forças as imagens colhidas posteriormente à ocupação do quartel mostram um grau da destruição muito superior ao que terá sido deixado pelos portugueses e encontrado pelo PGC no momento da sua entrada em Guilege passado não sei quanto tempo tivemos ordem para ir ao Guilege e largar bombas dentro do Guilege o que fizemos e no Guilege de cima via-se estavam lá as peças os carros estavam lá tudo quando cheguei a Gandamiel e encontrei que já estava lá o coronel Dorão ele fez uma mensagem para o comando-chefe a dizer que eu que tinha retirado de Guilege tinha chegado a Gandamiel e face às sugestões feitas que considerava que não ser possível reocupar Guilege e passado-me muito pouco tem que fazer um aditamento desta mensagem sugeria o bombardeamento de Guilege para completar as destruições o comando-chefe respondeu que se esta general não considerava oportuno fazer o bombardeamento de Guilege mas sim bombardear a área à volta nós fizemos o bombardeamento lá dentro e depois andámos durante uma série de dias a tentar descobrir o momento em que o PAIGC fosse ao quartel porque aí nós queríamos apanhá-los com a boca na petigia a guerrilha terá também ajudado à destruição de Guilege um relato para o PAIGC publicado em agosto na revista África afirma que a maior parte dos camiões e armamento deixados no quartel foram removidos para as bases do PAIGC na Guiné a Conakry Richard Loban o autor do artigo não refere nenhum bombardeamento português escreve apenas que tudo o que não tinha sido destruído nos ataques preliminares foi demolido pelas equipas de sapadores do PAIGC com a finalidade de desencorajar qualquer tentativa de reocupação por parte dos portugueses e não explica como foi a tomada do quartel tal como o comunicado do PAIGC Camaradas, atenção Guilege foi totalmente libertado pelos valorosos combatentes do nosso exército popular chamamos a vossa atenção por um importante comunicado de guerra na madrugada do dia 25 de maio após alguns dias de ataques contínuos o nosso exército popular entrou em Guilege liquidando a última resistência do IN naquele campo fortificado os nossos combatentes apreenderam um importante material militar no qual se destacam carros blindados e grande quantidade de armas ligeiras além de diversa documentação de alto valor militar esta grande vitória foi a conclusão da importante operação Amílcar Cabral e foi superiormente dirigida pelo camarada João Bernardo Vieira Nino membro do Conselho de Guerra foi uma vitória grande a primeira vez na história da guerra colonial da guerra colonial da Guiné que se tomou uma grande fortificação daquela nessa altura A tomada de Guilege fez soar o alarme em Lisboa perante a informação que recebe da Guiné Marcelo Caetano reúne o governo e prepara medidas de emergência Tenho ideia de que isto era da parte da tarde de repente há uma alteração da rotina com o comandante Coutinho Lanhoso a levar uma mensagem ao presidente do Conselho é que o general Spínola teria mandado um pedido de socorro urgente a Lisboa porque a Guiné estaria a ser invadida por numerosa força armada do PAIGC posteriormente aparece um telegrama é o dito telegrama que põe términos ao Conselho em que diz situação sob controle não são necessários meios excepcionais O Conselho de Ministros estava a discutir o desvio dos aviões da TAP e a requisição portanto a requisição dos aviões da TAP e a requisição de todos os navios da frota portuguesa para colocar a partir de Angola e a partir de Lisboa todos os reforços humanos e de material necessários a estancar ou assustar a hipotética invasão pelo PAIGC da Guiné O general Spínola terá dado a ordem da reconquista de Guilege Ao ministro Silva Cunha que anos antes o tinha acompanhado a Guilege Spínola envia uma mensagem logo no dia 22 confirmando a retirada O general ainda terá pensado reocupar a posição mas afastado a ideia perante a avaliação de Rafael Durão sobre o estado do quartel conforme o descreveu Coutinho e Lima à sua chegada a Gadamael Segundo eu ouço e temos tido conversas eu capitão Abel Quintas que ele disse nós vamos sim senhor se o meu coronel for connosco à frente para retomar Guilege Com a retirada consumada Spínola manda prender o comandante Guilege e levantar-lhe um auto de corpo de delito O major é acusado de ter abandonado o aquartelamento sem autorização ter destruído edifícios e bens e não ter cumprido a missão que lhe competia Coutinho e Lima seria libertado após o 25 de abril de 1974 e amnistiado em 17 de maio exatamente um ano após o início dos ataques a Guilege Sem julgamento nunca deixou de ser julgado pela decisão que tomou A avaliação global que fiz é que era insustentável a posição face ao não atribuição de reforços e mesmo que reforços viessem com a ida de cordal de grão que eu sabia que iriam praticamente que iriam não me deram mas davam-lhe a ele não chegava lá a tempo oportuno Estou convencido que sem tropas especiais lá nós não aguentaríamos lá mais que 48 horas da maneira que aquilo estava porque até os próprios abrigos que eram anti-míssel digamos assim já estavam a começar a caíram tantas lá em cima que aquilo começava a dar de cima A nossa safra foi de facto os abrigos subterrâneos que tínhamos à prova de morteiros e de granadas perfurantes inclusivamente e foi isso que salvou muitas vidas Tinham bons abrigos abrigos de cimento armado não era enquanto que havia sítios onde havia abrigos feitos de terra com bidons e com aqueles eram de cimento armado eram abrigos como deve ser agora bem eles tinham era que pronto tinham que aguentar eu penso que foi mal a retirada deles foi péssimo se ficasse lá e tivesse havido baixas da população e da tropa eu era responsável fui responsabilizado por ter retirado sem autorização e sem autorização porque não tinha porquês hoje se ficasse e se se houvesse se houvesse baixas consciências que iria haver a responsabilidade era minha quanto mais não seja problema de consciência que felizmente nunca tive nós sentíamos praticamente ali cercados sem se pode sair dali tínhamos bombardeamentos do lado da república da Guiné tínhamos bombardeamentos do lado de Gadamael tínhamos tido a emboscada ao arame do lado de onde íamos buscar a água e tudo isto fazia um cerco portanto nós chegávamos à conclusão que havia tropas do PAIGC quase em toda a volta do acortelamento eu calculo que aliás depois o próprio Nino também também confirma isso de estar ali envolvidos na operação com 10 mil homens do PAIGC nós estávamos 200 portanto quiserem em termos de guerra clássica não em termos de guerra clássica é proporção normal o atacante deve ser 5 vezes superior à defesa ainda hoje diz que quem nos salvou a vida foi o mejor que tem ele como não tinha a missão de defesa a todo custo tive a oportunidade de fazer a retirada que aliás quer dizer é dos livros e confirmou-se quer dizer confirmou-se pela positiva a retirada face à pressão do inimigo é é uma manobra bastante difícil e é mais difícil retirada do que sem contacto ou pressão do inimigo que era neste caso é feito em 73 já no Comijão um baixo assinado oficiais sargentes e praças todos de acordo com a decisão de uma jogada que tinha linha quanto também a decisão é evidente que corria um risco sério em primeiro lugar decidi logo e não tinha grandes dúvidas que a minha vida militar tinha acabado ali no dia no dia 21 de maio de 1973 tinha acabado a minha vida militar e o que me esperava era um processo como acabou por haver um julgamento e uma condenação a primeira condenação de Coutinho e Lima ocorreu quando ao fim da manhã e após 6 horas de caminhada o Major chegou a Gadamael com os militares e a população de Guilege do Coronel Rafael Durão novo comandante do COP5 aos militares da Guarnição a recessão não foi a melhor o ambiente não era nada agradável chegamos aqui já vimos de uma situação mesmo muito difícil a moralização já não era alta nem nada que se pareça e ainda uns colegas chegaram aqui estava aqui uma companhia onde começaram naquela altura já sabe a moto nova eles nunca tinham ouvido um tiro ainda sequer começaram a dizer a mandar aquelas bocas que eram nos covardes essas coisas e pronto fomos recebidos pelo comandante do COP5 formámos e portanto foram-nos dadas determinadas orientações e até certo ponto uma reprimenda essencialmente dirigida ao Major Coutinho e Lima já não me lembro bem o que é que ele disse mas tenho ideia que disse que tal vocês estão aqui mas vocês não são culpados ou vocês não são culpados de modo que não sei o que a partir de agora isto vamos vida nova e não sei o que e pronto fizemos ali umas coisas para digamos para propor a situação e tal e pronto mandou-me destroçar o Major foi preso logo da ordem de prisão desapareceu logo depois e depois faz um discurso onde foi só a chamar nomes desde pronto covardes ratos e que tínhamos abandonado mas que estivéssemos descansados que a seguir iríamos novamente para o mato tínhamos abandonado mas que ficávamos ali e que de ali não saíamos e aquela tinha que ser tinha que ser mantida havia soldados a chorar e nós também sentimos os próprios graduados também sentiram uma certa injustiça mas não sei aquilo era a voz de comando era a voz nós tínhamos que acatar e foi passado 48 horas portanto tínhamos peletões outra vez já a sair em conjunto com os peletões da 52 começou a rodar indicações para patrulhamentos e tal aliás estive lá e deixei lá uns dois ou três dias mas a partir logo nesse dia logo no dia 22 foi recebido lá uma mensagem dizendo ao Cornel Durão a dizer que tinha que fosse retirado o comando e que preparado para seguir para Bissau para ser levantado o processo durante uma semana entre 22 e 30 de maio a situação militar não se alterou em Gadamael Rafael Durão ordenou patrulhamentos nas imediações do quartel e retirou-se para Cufar passando o comando da posição e do golpe 5 missões para o oficial superior a um simples capitão Ferreira da Silva um comando de quem o coronel paraquedista se despediu em tom despreocupado o que ele me disse é que estava calmo e na brincadeira me disse que eu ia passar ali uns tempos agradáveis e depois da saída eu reuni-me com os dois comandantes de companhia e quando conversámos estava sobre a situação almoçámos e depois de almoço portanto penso que íamos dar uma volta ao quartelamento quando começaram a cair as granadas da artilharia do invierteiro os altos comandos portugueses são surpreendidos apesar das previsões de que uma vez removido o obstáculo Guilés o país GCS voltaria para Gadamael nunca pensei que uma previsão fosse tão realista porque havia lá quem tivesse rádios eu e esse aquela quem chamámos a Maria Turra nós entre nós era uma mulher que falava lá na rádio deles não sei se era da Guiné que levámos em Guilés e que íamos levar em Gadamael e em força isso eu não ouvi o rádio mas foi logo voz corrente entre todos vamos ter problemas que a gaja já está a dizer que nos vai atacar o ataque anunciado a Gadamael embora dramático para as forças portuguesas poderia ter que ser lembrado hoje como o seu momento mais trágico não e que Obrigado.